Podes abrir, podes abrir a porta. Ui, temos visitas e tudo. E temos um rádio ao vivo. Yes! Estás bem? Estás bem? Tudo bem? Sim. Espera aí. Então, o que é que se passa aqui? Primeiro, como é que tu te chamas? E o que é que estás aqui a fazer dentro do meu Taxify? Ah! Olha, vou-te dar música. Vou tocar algumas das músicas minhas, outras... Também é a música tradicional da canção, que eu participo aí com o Catarina Miranda. Ok. Legal. Isso tem 10 segundos, não? Acho que são 15. A som. Como é que é o teu? É micro. É 2M0. 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 Ah, é. 2M0. Então, o que é que se passa aqui primeiro? C-U-R-M. É este. E este aqui? Ok. Nós depois podemos andar aqui às voltas, que eu depois tenho que ficar no sítio de onde sair. Está bem, está bem, está bem. Tenho lá o meu carro. Onde quiseres. E o que é que se passa aqui primeiro? Como é que tu te chamas? Então vá. E isto tudo porquê? Porque a Taxify está a celebrar o facto de podermos contar com o festival da canção. E no dia de hoje, até às 19h, portanto apressem-se, podem apanhar um destes Taxify. Isto porquê? Porque a Taxify está a celebrar o facto de podermos contar com o festival da canção e no dia de hoje, até às 19h, portanto apressem-se, podem apanhar um destes Taxify. Isto porquê? Porque a Taxify está a celebrar o facto de podermos contar com o festival da canção e no dia de hoje, até às 19h, portanto apressem-se, podem apanhar um destes Taxify. Como é que isto se chama? É o palco Taxify? Ou hashtag? Sabem? É pá, porque eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei.